O Ministério da Fazenda emitiu nota agora há pouco afirmando que a mudança na avaliação das agências de classificação de risco não altera a perspectiva de recuperação da economia brasileira no médio prazo. Segundo o Ministério, o governo federal continua trabalhando para alcançar o reequilíbrio fiscal e construir as bases para a retomada do crescimento. E que apesar do cenário atual, o país mantém a capacidade plena de honrar seus compromissos e cumprir com suas obrigações contratuais. Nesta quarta-feira, a agência Standard & Poor's reavaliou a nota de crédito do Brasil.